É porque tem muita gente, político, nunca morre afogado, porque bosta não afunda. Na cama, você gozou, não ainda não estava olhando o seu corpo. O que é isso? O senhor está nervoso. 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 Em terra de prego, quem tem o molho é ele. O senhor está nervoso. O senhor está nervoso. O senhor está nervoso.